A CIDADE NO BRASIL Bebem tudo, comem tudo Com elas não há igual Só pensam em na má vida Olha-me esta rapariga que só quer é carnaval Estás toda tonta e sem dinheiro E agora, o que é que eu vou fazer? Dei-me tudo, nem destrabalhar Pode ser um shotzinho para levar tudo para o ar Na vez, na vez, na vez do olho Anda cá para o pé e comigo Para aí, com o jaco põe Querias ter a minha sombrela E virás de cantilheira A barriga está calada Que só para as quarta-feiras Na vez, na vez, na vez do olho Anda cá para o pé e comigo Para aí, com o jaco põe Querias ter a minha sombrela E virás de cantilheira A barriga está calada Que só para as quarta-feiras Aí vem as trapaceiras As moinantas cantilheiras Que arrebentam o carnaval Mas quem são estas pequenas? Elas são as verdadeiras Põem tudo, tontaral Bebem tudo, comem tudo Com elas não há igual Só pensam é na má vida Olha-me esta rapariga Que só quer é carnaval Estás toda tonta E sem dinheiro E agora? O que é que eu vou fazer? Veio-te Menos trabalhar Pode ser um chocinho Para levar-te o ar Na vez, na vez, na vez do olho Anda cá para o pé e comigo Para aí, com o jaco põe Querias ter a minha sombrela E virás de cantilheira A barriga está calada Que só para as quarta-feiras Na vez, na vez, na vez do olho Anda cá para o pé e comigo Para aí, com o jaco põe Querias ter a minha sombrela E virás de cantilheira A barriga está calada Que só para as quarta-feiras Na vez, na vez, na vez do olho Anda cá para o pé e comigo Para aí, com o jaco põe Querias ter a minha sombrela E virás de cantilheira A barriga está calada Que só para as quarta-feiras Na vez, na vez, na vez do olho Anda cá para o pé e comigo Para aí, com o jaco põe Querias ter a minha sombrela E virás de cantilheira A barriga está calada Que só para as quarta-feiras Amor, só depois do Carnaval Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepita, faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdes e Nacê Tens o blog do Carnaval